Aqui a segunda gravação, já é o salão da Beth Ainda o salão da Beth, Cipriano da Silva, a esposa do Ponga Entrando para o ambiente de trabalho propriamente dito Marca a depilação Ei, Elizabeth Cipriano da Silva, proprietária do salão Depilação com cera química, manicura e pedicura Aqui a supranta da Beth, Samambaia que enjeitamos 500 reais O que você tem que voltar, eles têm que ser avisados, que eu vim que é subir no lugar Põe no quarto de avião Acorda? É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí